Opa, estou aqui de volta, eu queria agora mostrar também alguns trabalhos contemporâneos que também tem a ver com a namorfose. Esse é um projeto nunca realizado, o pessoal da nova pasta que desenvolveu, a ideia era de colocar esse elemento refletido e aí se fez a anamorfose, ou seja, essa é uma anamorfose que dentro de um cilindro, novamente um cilindro de perspectiva, ela poderia acontecer, poderia ser corrigida. Ah, aqui é novamente voltando a ideia da elaboração da geometria, uma coisa pura, a gente voltando aqui ao maneirismo, esse é o Wenzel Genitzer, também de Nuremberg, mas ele foi morar em Viena, ele tem uma vida super complexa, muito interessante, ele foi um orives, ele foi de uma geração daqueles artistas que eram os artistas pensadores. E ele fez essas xilogravuras a partir dos elementos da natureza, ou seja, são os quatro elementos, água, fogo, terra e ar e ele ainda adicionou o éter. Então, ele relacionou cada um desses elementos a formas geométricas e ele começou a elaborar, ele elaborou um livro dos sólidos regulares, a partir dos sólidos regulares. Ou seja, é uma tremenda loucura, ele conseguir chegar nessa elaboração. Aí está o Wenzel Genitzer, muito importante. Eu acho que também faltou comentar aqui sobre a ideia do grotesco dentro do maneirismo. E certamente um dos primeiros nomes que soube captar esse espírito do grotesco foi o Leonardo da Vinci, que ficou famoso por fazer a capa aí dos Titãs. Brincadeira, mas eu gosto de colocar essa figura aí, da minha geração. Mas não, os desenhos das figuras grotescas do Leonardo são super famosos, né? E aí está um dos desenhos, eu não vou colocar tantos assim, mas quem quiser vai atrás de Leonardo da Vinci sobre o grotesco, vai achar muita coisa interessante, né? Onde ele exagera, aí é aquela ideia de exagerar dentro da anatomia. Você levar os traços da caricatura, assim, né? Isso era uma coisa que até então, até já existia, assim, mas ela existia dentro sempre de uma conotação, talvez, religiosa, assim, quando a gente pega o Bosch, né? Aqueles artistas, talvez, ali do norte da Europa, assim, né? Que eles vão ter essa espécie de distorção visual, assim, dentro da anatomia, né? Aqui eu trouxe o Quentin Matzis, né? Também muito interessante. Imagina um retrato, assim, né? Isso daí foge completamente do cânone, assim, dos retratos, né? Ou seja, era uma época, assim, em que existia uma certa liberdade de se fazer esse tipo de representação. É, assim, né? É relativo dizer isso, mas a gente tem, né? Assim, alguns registros, né? Aqui o Arsimboldo, bastante conhecido também, que também, ele foi viver em Praga, né? Eu acho. Ele era um italiano que foi levado para a Praga, foi lá viver na corte, né? E aí ele tinha, dentro de um círculo bem estreito, essa liberdade de fazer essas loucuras, né? Isso, para a gente, já é um... isso já é vocabulário para a gente, né? Isso é vocabulário. Isso, hoje em dia, a gente já faz, assim, sem ter que se referir sequer a ele mais. Ou seja, eu acho que o vocabulário visual, ele é muito interessante da gente poder estar mexendo com ele, sabe? A gente precisa ter essa... Às vezes a gente precisa olhar para trás e ver tudo que já foi feito, assim, para poder resgatar. Mas, culturalmente, a gente já tem isso. Isso já está, assim, super referenciado, né? Isso já faz parte do que a gente já mexe no dia a dia, em termos de vocabulário visual, assim. Seguindo. Eu gosto muito de mostrar o Júlio Romano, né? Isso também... isso é realmente um momento do maneirismo, né? Um momento um pouco de desilusão, assim, né? Um momento de... Esse é o famoso Palácio de Tê, ou Palácio do Chá. A gente tem que lembrar que, em 1524, Roma foi saqueada, em boa parte destruída. Era um pouco o fim de uma cidade... que foi a mais importante do mundo por muito tempo, assim, né? Ou seja, existia, assim, esse amargo, assim, esse sentido de derrota, de destruição, né? Ao mesmo tempo, também, esse gosto pelo bizarro, pelo grotesco, ele está aparecendo em outros lugares, né? Esse é o Parque de Bomarzo, que é perto de Roma, também. Ou seja, essas leis do bom gosto, elas já estão todas para o vinagre, assim, né? O clássico, ele já é uma coisa, assim, um pouco... que foi para a ruína, assim, né? Eu gosto muito dessa torre aqui, né? Que ela foi intencionalmente... isso eu acho sem paralelo, né? Ela foi intencionalmente construída fora de prumo, né? Isso é genial, né? Isso é genial. Você conseguir imaginar que você vai construir algo fora de prumo é realmente, assim, um... Já é, assim, um momento de muito conhecimento técnico e muita fantasia, né? Então, esse momento na Europa... isso estava acontecendo, né? Mais uma figura de Bomarzo. E pensar que isso tudo foi construído por uma família que era ligada a bispo, a um cardeal, a alta cúpula da igreja, assim, né? Você já amou muito... vai entender. Ah, a gente também, a partir de então, eu acho que existe também uma volta aí da... da... da representação do espaço dentro da igreja, né? A igreja, ela também se apropria desse... dessa ideia, novamente, né? Essa ideia do ponto de vista, e... e ela utiliza, principalmente nas cúpulas, né? O André Aposo, ele é realmente um... um exemplo... é... importante, assim, né? Ele era o quê? Era um jesuíta, né? Ele era, assim, um... um cara que ele... é... o... o... É preciso entender que os jesuítas, nesse momento, eles eram... eles eram uma renovação da igreja, né? Eles eram uma ideia fresca dentro da... dentro da igreja. E o... e a... e a... a representação... visual disso... também ele tinha que ser alguma coisa nova, assim... E o Poço, ele consegue unir... essas duas... é... esse... esse anseio dos jesuítas, né? O jesuíta é um super-homem, né? O jesuíta é um cara, assim, que... nesse momento, no século XVI, ele é o cara que aceita a missão... É... e... 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 só que eles... eles... historicamente, eles perdem muito rápido essa... essa... Digamos assim, esse espírito de representar algo... algo... é... uma renovação dentro da igreja, assim... Mas nesse... mas nesse momento, eles são os caras, assim, né? Então, alguns... alguns... tetos do... Andréa Poço, né? Aí é que... a partir daí, a gente pode falar em... em... no trompe-loi, né? A... 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 a trampa do olho, digamos, né? A representação feita para enganar o olhar. Aí, plenamente estabelecido, dentro da perspectiva... Então, aí, já... 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 consegue sintetizar... Não apenas a... é... a anamorfose... né? Ou seja, o ponto onde você consegue corrigir... Mas também a perspectiva... e também o anseio... Que ele é religioso... ele é filosófico... Pá! Aí vai tudo, né? Não é à toa, né? Que... são... obras-primas... Isso se reproduz muito na América, né? No México... e... e mesmo... assim... Com a... de vida... proporção, assim... No Brasil também... Né? O... o... quando a gente vai ver os... 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 de igreja da Taíde... Ele... ele... ele pega daí, né? Ele vai pegar daí... Né? Uma grande... essa distorção... Aí o teto de Lubiânia... muito famoso... Aqui eu trouxe alguns esquemas do... do André Aposo também... Eu achei interessante... Porque esse... ele... É... não... na verdade... esse aqui ele reproduz, né? Ele reproduz... olha que interessante... Isso tudo é pintado... A gente tá falando de uma... superfície plana, tá? E a gente olha assim... a gente acha que... Que é um... um domo pintado... não tem nada aí, né? Ou seja... Muito... muito engenhoso... Muito engenhoso... Agora a gente vai falar... não... Tá... Bom... eu vou... eu vou dar uma outra paradinha aqui... Vou carregar a bateria aqui... e vou continuar... Valeu!